Esta história é baseada em fatos reais. Chloe! Vem aqui! Chloe, vem aqui! Vem! Olha, filha, não vai ver torta de cereja igual na Califórnia. Pai, dá um tempo. É, o que eu disse? Você é impossível. Ela foi escolhida entre um grupo de cem formandos. Ela pode mudar de ideia. Ainda está em tempo. Ah, deixa ela ir. É uma oportunidade maravilhosa, você sabe. Ok, Laura. O que eu tenho que fazer? Pai, por que esse estardalhaço todo? Pode ser a chance da minha vida. Nem acredito que foi a mim que ofereceram-me. Pode achar um bom emprego aqui. Ah, para com isso. Silicon Valley é uma região importante. Ganström é a melhor. Você sempre disse para eu exigir o melhor. Eu disse isso? Tom! Vou sentir saudade, filha. Eu também vou, pai. É. Mas eu vou estar bem. Tchau, Laura. Tchau, Laura. Tchau, filha. Nós te amamos. Assédio mortal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Distribuição Mega Filmes Versão Brasileira Herbert Richards O que é isso? Aqui é o lugar onde você vai fazer a maior parte do seu trabalho Quer dizer, menos quando estiver testando seus desenhos O que naturalmente será na área de segurança Por falar nisso, eu tenho que colocá-la no controle de segurança Está bem Esta aqui é a sua mesa de trabalho Aqui, ó Por favor, use o seu crachá acima do peito todo o tempo Estão identificados por cor Poderá ser promovido até o Dourado E toda essa campanha será sua Chris Entra Eu acho que conseguimos O marcador chegou a 20 MHz Sem qualquer sinal de fadiga Desculpe, eu não quis interromper Não, tudo bem A Rich Esther é Laura Black Laura é a mais nova engenheira de design Ela vai trabalhar com o processamento de sinais Oi, Rich, muito prazer Oi Ah, nós íamos sair pra comer alguma coisa com a gente Eu aceito convite Ah, tá bom Muito bom Você gosta de softball? Uhum Nós temos um grande time de softball A primeira coisa que vai aprender daqui é que somos uma grande família Uma família excêntrica Bom, mas a Laura não veio para aqui para jogar softball Você já encontrou um apartamento aqui? Não, eu pensei em dividir com alguém Bom, então eu acho melhor tentar arranjar um exemplar do jornal mensal da companhia Lá você acha até receita de panquecas para o café da manhã, sabia? E anúncios de apartamentos na última folha Obrigada, eu vou procurar Tenho certeza de que vai gostar daqui Com licença, gente Nossa, isso aqui é caminhonete Isso é pra esquiar, eu comprei por causa da neve Gosta de esquiar? Adoro esquiar Eu soube que umas duas horas daqui Existe o melhor lugar pra se esquiar É o melhor lugar que tem Já assistiu a uma competição de tratores? Não, nunca assisti Olha, parece esquisito, mas é muito engraçado Vai haver uma na pista do parque no sábado E por coincidência eu tenho duas entradas Você quer ir comigo? Desculpe, não vai dar Eu sei que a gente acabou de se conhecer Mas estará em boas mãos Eu tenho alto nível de controle de segurança A América confia em mim, pode confiar também Obrigada, mas eu não posso mesmo Vamos embora Tudo bem De volta à mina de sal Sonny, gym, jacuzzi, pool Rec room with wet bar Half dozen other men These you probably never gonna use Mas por que que isso muda pra Sunnyvale? Bom, eu me formei pela UC Davis E agora estou como engenheira na Kay Engenheira? Uh-huh Uau Quantos homens tem pra cada mulher lá? Sei lá Dez pra uma Incrível, eu errei fazendo história da arte Doze homens no meu curso inteiro Metade deles gay Daí que... Que azar Você é de Nova York? Percebeu, é Sou do sorro Eu pinto Por que escadas de incêndio? Sou fissurada Vendi um bocado delas Deve ter sido um grande impacto Do sorro pra Silicon Valley É, mas acreditou não Eu não tinha fundo de garantia Ah É Como é o seu contrato? Bom, eu vou ter um período de três meses de experiência Tudo que eu posso garantir em termos de aluguel Legal Se se formou em engenharia e conseguiu emprego na Kay Aposto em você Traz suas coisas em quanto tempo? Caralho alho Num Continua Com Pensou Com 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 Não, não. Pode abrir a porta para mim? Obrigada. Desculpe, sou nova aqui. Eu não sabia que a porta ficava trancada. Só aberta às oito. Cheguei cedo para arrumar minhas coisas. Devia imaginar que tudo gira em torno de segurança. Sou Glenda Moritz. Sou da contabilidade. Prazer em conhecê-la. Sou Laura Black. Eu sei. Já li no seu crachá. Bem-vinda. Obrigada por abrir a porta. Se puder fazer alguma coisa... Pode. Primeira base? Como é? Precisamos de uma para o time de softball. Eu sei. Obrigada. Estou sentindo o cheiro? Como entrou? Pão de frutas cristalizadas. Feito por mim. São sete horas da manhã. O que você está fazendo aqui? Não consigo dormir. Quando não dormo, eu trabalho no meu computador ou cozinha. Quer saber o segredo? Não consigo dormir. Quando não dormo, eu trabalho no meu computador ou cozinha. Casca de limão. Dá consistência à massa. Toma. Bom apetite. Obrigada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trabalho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Comprima a cabeça. Isso. Assim. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Do lado. Do oito. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso mesmo. Está muito bom. Muito bom. Do lado do mundo. Assim! Continua! Que surpresa! Era justamente quem eu queria ver. Já encontrou um apartamento por aqui? Já. Encontrei. Ótimo. Adivinha. O quê? Eu tenho duas entradas para o show dos Temptations domingo à noite. Quer ir? Estou ocupada. Tudo bem. Deixa para lá. E jantar sábado à noite. Eu não acho que seja uma boa ideia. Vai ser difícil para nós começarmos uma relação se você continuar se recusando a sair comigo. Rich, a única relação que teríamos será profissional no escritório. Eu não gosto que você fique usando esses tops sexys em público. Dá às pessoas uma impressão errada. Eu não gosto que você fique usando esses tops sexys em público. Não vai se escutar. Vai lá, Phil! Faz um ponto! Quero ver! Vai lá, Phil! Faz um ponto! Pega o bastão lá. Pega. Tá, tá bom. Laura, eu estive pensando no nosso relacionamento. Eu sei que esta não é a hora ideal, mas eu acho que talvez depois do jogo possamos sair e discutir isso. Não, Reed. Como posso me fazer entender? Nós não temos nenhum relacionamento. Eu não vou sair com você. Como é que vai entender isso? Você não vai usar esse bastão de alumínio. Eu acho que não vai conseguir fazer nenhum ponto com ele. Laura, vem jogar. Está atrapalhando o jogo, hein? Descate! Ainda dá tempo de você trocar o bastão, Laura. Descate! Dois! Este bastão não é para você. Eu sei o que estou dizendo. Eu deveria usar o de madeira. Dois! Dois! Dois, Laura. Tudo bem. São dois fora. Mas corra de qualquer jeito. Estraia aqui! Se ele está te causando problemas, deveria dar parte dele à gerência. Deixa para lá, Glenda. Eu resolvi isso. Continua mandando esses olhares para ele. Nunca mais vai ganhar bolo de frutas. É exatamente a minha esperança. Não. Félix, oi. Aquela nova engenheira do grupo do Chris, Laura Black, um dos rapazes descobriu que o aniversário dela está chegando e queríamos fazer uma festinha. Será que dá para ver para mim o dia exato? Claro. Muito obrigado. Parece que o técnico errou. O aniversário dela é em janeiro. É, que estranho. Obrigado. Obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Isto é para você. Não quero seus presentes. Depois que me tratou daquele jeito ontem, deixei de me importar com isso. Do que você está falando, hein? Você estava debochando de mim. Não pense que eu não percebi. Criança e infantilidade. Por isso, o presente é este. Anda, abre. Eu só vou embora depois que você abrir. Se vai agir como criança, vou ter que tratá-la como criança. Esta carta é sua. Leia. Leia. Portanto, até que me deixe pedir para sair e que me responda que sim, estarei por perto. Eu prometo. Se quiser se livrar de mim, vai ter que aceitar minha oferta e sair comigo algumas vezes. E então, se discutirmos e brigarmos, eu a deixo em paz. Ah, vai fazer o que com ele? Não vou convidá-lo para o piquenique da companhia, se é o que quer saber. É perigoso. Ele é obcecado. Tem que contar para o seu chefe. Eu trabalho com 60 rapazes. Sou a única mulher no departamento. Tem gente só esperando que eu cate as minhas bonecas e me mande. Sempre fiz as coisas do meu jeito. Posso lidar com ele. E o que vai fazer? Sentar e levar um papinho com ele? Ele não é alguém com quem se possa argumentar. Eu me recurso a ser sua vítima. Não vou lhe dar esse poder. Você não entendeu. Qualquer coisa que diga um cara assim vai virar problema. Você não pode nem ter contato visual. Você gosta de tofu? Laura, parece que estou falando com os gênios do meu trabalho. Isso é sério. Você vai fazer o quê? Eu vou misturar tofu na salada e vamos jantar. Eu nem acreditei. Este deveria ser o melhor time da região. O terceiro é a base deles. Parecia estar com sono. E o lançador então? Que jogada. Que maravilha. Ele trabalha devagar demais. Querem saber de uma coisa? Foi o campo. O campo estava crescendo. É, a defesa é o nome desse jogo. É isso aí. É isso aí? O seu ataque também intimidou eles, Laura. Como é que ficou? Quatro a cinco? Me dá mais um pouco, Glenda. Como é? Ninguém está com fome? Posso pedir alguma coisa? Eu, hein? Eu estou morta de fome. Ah, eu quero o número... número 24, por favor. Número 26. Peru com presunto e queijo é o melhor. Alguém mais dessa? Ah, eu vou querer... número 29. Obrigada. Muito bem. Todo mundo já pediu, não é? A nós e as pessoas como nós. É, valeu. Só acredito bem, né? Tudo bem. 300 dólares por um alternador e uma bateria. O que é um alternador? O alternador alimenta o sistema elétrico, recarrega a bateria... Mas tem metrô, tem táxi, tem ônibus. 300 dólares? Dá quantas corridas de táxi? Ah. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei com o Chris agora há pouco. Ele me disse que você ia acabar se atrasando... porque alguém rasgou seus pneus ontem à noite. Que horror, Laura. Isso é um absurdo. É, eu também acho, Rich. Você deve morar numa área muito perigosa. Então tem alguém tentando chamar sua atenção. Ninguém me faz fazer o que eu não quero fazer. Tem parte da polícia e estão investigando. Mas sem testemunhas eles não podem fazer muita coisa. Não lhe disseram? Disseram para eu entrar com uma ação restritiva contra você. Escuta, Laura, eu não quero policial algum me rodeando. As coisas fugiriam ao meu controle e seria um erro. Então, já tem ideia de como vai recorrer os pneus? Tem uma loja aqui perto liquidando. Eu posso ir lá com você e pegar. Pode até colocar na minha conta se quiser. Vai pensando, tá? E me avisa. Laura, sabemos que os engenheiros podem ser... excêntricos. Mas Richard Farley é um dos nossos empregados mais conceituados. Está aqui há mais de nove anos. Teve alguma relação com ele fora daqui? Não, claro que não. Uma noite ele estava me esperando na saída da aeróbica. E outra ele apareceu no meu apartamento e me deu um presente. Que tipo de presente? Era um brinquedo. Ele disse que era porque eu estava agindo infantilmente no jogo de softball, fazendo caretas para ele. Fez caretas para ele? Eu não sei. Ele estava me incomodando. Talvez eu tenha feito caretas para ele. Esse foi o único contato que teve com ele fora do trabalho? Foi. Exceto quando eu almocei com ele no meu primeiro dia aqui. Mas foi só. Olha, não foi um encontro. Cris, meu supervisor, me convidou para almoçar e Farley estava lá. E ele se juntou a nós. Cada um pagou a sua despesa. Era o meu primeiro dia. Foi quando eu o conheci. O que foi? Sempre sorrir para as pessoas assim? Para a esquerda agora. Um. E dois. E três. E quatro. Cinco. Seis. 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 Um, dois, três, quatro... Witch! Vai ficar maravilhoso! Você não queria um armário? Então, você vai ter um armário. Você é o melhor inquilino do ano. Eu estava desmontando o antigo e olha o que achei. Tinha dado como perdido. Talvez você, eu e Laura possamos ir a Tarro este ano. Ela adora esquiar. Sim, claro. Witch, eu sei que você tem uma queda por Laura. Não é segredo. Toda companhia sabe. Posso dar um conselho? Ela não está interessada. Por que está forçando a barra? O que é que eu tenho? Foi uma imãária. Que aconteceu com o pai? Eu... Estou aqui. Não, não. Será que é algo? É algo e eu não sei. É algo que você deve ser. Não sei. Não sei. É algo que não soube. Oi, amor. São duas e meia da manhã e eu estou lhe escrevendo. Isso quer dizer que eu estou chateado e sem dormir. Eu estou em claro e pensando há duas horas. Eu andei olhando você na sexta-feira. Meu Deus, você é linda demais. Eu adoro quando tenta me ignorar porque não tem jeito. Você percebe quando eu estou por perto como eu percebo quando você está. Você acredita que eu detesto importuná-lo? Portanto, eu quero começar pedindo desculpas. Eu admito que às vezes eu penso em você sexualmente. Mas eu passo um tempão tentando entender o que você diz, o que você faz e por que você não aceita o meu assédio. Tem sempre alguém me dizendo que eu deveria parar de perder meu tempo com você. Eles não compreendem a atração que exercem sobre mim. Está tudo certo? Obrigada. Oi, Laura. Esse seu carro deve ser bem econômico, hein? Escuta, eu estava ficando com fome. Aí achei que você queria me acompanhar para a gente comer alguma coisa. Eu estou cansada e gostaria que me deixasse em paz. Podíamos conversar sobre isso. Eu não estou com vontade de conversar sobre nada. Eu só quero que pare de me perturbar. Ela é minha namorada. Eu não sou namorada dele. É que ela fica assim às vezes. É temperamental. Mas não tem importância, não. É briga de namorada. Sabe como é que é. Laura, onde é que você vai? É eu. Eu só quero conversar. Eu não posso mais morar aqui. Eu arrumo outro lugar que tenha bastante segurança. Não, não. Isso é meu problema. Eu não posso fazer isso com você. Eu tenho que me mudar. Como? Vai me deixar sozinha com esse cara? Eu me mudo com você, tá bom? Eu não posso fazer isso com você. E isso? Tranquilo. Olha. Condomínio fechado. Sou fascinada por esses portões de ferro. E eu pelas escadas de incêndio. Ou este é o mais seguro dos condomínios ou a prisão mais sofisticada. Não, não é? Não, não é? Rich, você quer uma fatia de pizza? Não quero, não. Obrigado. Rich, eu não quero armas aqui em casa. Ele disse isso quando veio ao lugar. Nós estamos carregados. Não interessa. Minha filha está em casa com os amigos. Tirem essas armas daqui, sim? É sério, Rich? Vou providenciar. Quando? Eu quero saber, Rich. Eu já disse que vou providenciar. Boa noite, Chris. Já são seis horas? Não, eu tive que mudar meu horário para sair mais cedo e evitar certas pessoas, entende? Não entendo. Olha, Laura, sobre aquele formulário para o nível 5 do controle de segurança, quando vai devolver? Eu estou preenchendo, mas é uma tortura. Eles querem saber tudo. Mas quando você trabalha com defesa, o Estado quer saber tudo sobre você. Então devolva logo, tá? Porque não vai conseguir a promoção sem o aval do controle. Pode deixar, eu vou preencher, tá? Tá. Eu vou preencher. Amém. 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 O novo apartamento é bem melhor, mais privacidade, mas eu aposto que paga muito mais também. Vou chamar a polícia. Eu não acho que seja uma boa ideia. Escuta, as festas estão chegando e eu ainda não recebi seu cartão de Natal. Quanto tempo pensou que levaria até eu descobrir seu novo endereço? Suas duas irmãs são tão traiçoeiras quanto você? Sua irmã, Sarah, mora no estado de Oribble. E a mais velha, Bonnie, é enfermeira em Newport Beach, não é isso? Ai meu Deus. Eu também sei que chegou a experimentar maconha no ginásio. Olha, se vamos ter uma relação, vai ter que me prometer agora que nunca mais vai usar drogas de novo. Para com isso! Para com isso! Se tentar fugir, eu vou atrás de uma das suas irmãs. Ou até da sua mãe. O que que é isso? Até onde você quer chegar? O que que você quer? Você quer me matar? Quer me violentar? Você e eu fomos feitos um para o outro, Laura. Por que eu? Responde! Por que eu? Eu só sei que nós fomos feitos para ficar juntos para sempre. O que é isso? Serviço de entregas. Eu não vou ficar mais assim. Queило! Era o que a vó vó lhe fez para você. Eu cheguei tudo. Você pode colar? Não, não dá. Porque ela tem que ter tempestade no copo de água? Qual é o seu problema, Laura? Encomendo para você, Laura. É da Califórnia. Você tem um namorado lá e nem nos contou? Não, não tenho. Não, não tenho. Não, não, não. Faz seis meses que eu reclamo dele. Não me dão ouvidos. Às vezes, eu tenho a impressão de que me acham responsável. A mulher do departamento pessoal disse que talvez eu tenha sorrido demais para ele. Isso é ridículo. Acho melhor eu ir até lá. Pai, é a última coisa que eu quero. Laura, você é inteligente. Poderia trabalhar em qualquer lugar. Eu não posso fazer isso. Por quê? Você sabe o quanto eu me esforcei durante toda a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que eu sempre sonhei e eu gosto. Eu não posso alterar minha vida por causa dele. Se fizer isso, eu serei vítima dele. Ele terá vencido. Eu vou voltar para lá, pai. Eu vou fazer com que me escutem. Eu prometo. Está bem. Estamos vendo o que podemos fazer, Laura. É uma situação bem complicada. Vocês têm as cartas, vocês têm testemunhas de que mais precisam. Olha, está começando a interferir no meu trabalho. Não queremos expor o nível de segurança de Richard. E posso restringir-lhe o acesso para mantê-lo afastado. Podemos oferecer-lhe aconselhamento através do programa Projeto Ajuda. Projeto Ajuda? Ele não vai. Ou vai ou será despedido. Eu gostaria de estender o oferecimento a você também. Eu não preciso de conselhos. O que eu preciso é que ele me deixe em paz. Eu compreendo. Ele ainda segue você às aulas de aeróbica? Sempre. Ele é sócio agora. É melhor se desligar de lá. É que acarreta... Acarreta o quê? Uma situação embaraçosa. Sabe? As roupas. Eu não entendi, senhora. O problema aqui é Richard Farley. Não eu. O que eu estou dizendo para vocês? Vocês. Olha lá. Olha para ele. Sério? Não conheço. Bonitão. Você conhece? E aí, Laura? Vai falando, vai falando. Conta, conta. E com detalhes. Ele é tão bonito. Quem é ele? Tá, 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 tá. O nome dele é Sam Waters. Trabalha com sistemas em Fairchard. E convidou você para sair? Quem sabe? Por favor. Nós queremos detalhes. De onde ele é? Bom, eu não fiquei sabendo tanto assim sobre ele. Só que cresceu num rancho em Montana e... Está num rodeio. Ele pode treinar no meu curral quando quiser. Com licença, eu já volto. Com licença. Com licença. Eu passei o dia inteiro no Projeto Ajuda e não tenho a menor intenção de ir lá novamente. Você, Annie e Chris, não tem noção de com quem estão se metendo. Chame o gerente agora. Por favor, sai da minha frente. Você me acha um palhaço? Não, Annie. Eu não acho que seja um palhaço. Palhaço! Você não compreende? Por que quer saber até onde posso chegar? Por que quer provar que está certa? Quer mostrar a todos que venceu? Não. Não tem nada a ver com Vitória. Só quero que me deixe em paz. Eu não quero que você conte a ninguém sobre nossa conversa. Você pode ficar com uma impressão errada e fazer uma coisa idiota. E aí eu faço uma coisa idiota e tudo isso pode ir não crescendo que pode não ter fim. Saia daqui! Vai ficar pior, Laura. De repente, vamos nos surpreender com que sou capaz. Não sei se compreendeu a seriedade da situação. Eu não acho certo que você ou qualquer outra pessoa controle meus relacionamentos particulares. Você sabia que assédio sexual é punível por lei? Pode ser despedido. Eu trabalho aqui há mais de nove anos. Se perder meu emprego, eu perco a razão de viver. Essa é a questão. Nós queremos que você fique. Eu tenho armas. Eu cometeria suicídio. Mas não iria sozinho. Levaria outros. Reed. Está dizendo que se fosse despedido, você me mataria? Estou. Não. Não só você. Mataria outros também. Com licença. Laura. O Richard Farley foi desligado do quadro de funcionários hoje. Quando resolveram isso? Ontem à noite. Laura, tem para onde ir no fim de semana? Como assim? Por que não se afasta por uns dois dias? Pode sair agora. E passe o resto da tarde por conta da companhia. Veveu um refrigério na cidade? Ô, Farley. O que está fazendo? Está voando? Não. Fui despedido. É, o Mike também. Então, senta aí. Bem-vindo ao clube. Eu vou dizer uma coisa. Aquela companhia vai para o inferno. Investi nela há seis anos. Dei o melhor de mim a companhia. Isso não importa. Eles não têm lealdade. Eu trabalhei lá nove anos. E como agradecem? Despedido. Sem defesa, sem aviso. Sem nada na rua. Quanto tempo vai levar para acordarem? Alguém deveria fazer alguma coisa que lhe chamasse a atenção. É. Deveriam dar uma lição neles. Eles nem vão ligar. Somos sucata. Quem vai se importar? Larry, você era da portaria. As portas da frente são de vidro à prova de pau? Não, não são. E as portas de comunicação interna são sólidas ou ocas? São ocas. Por quê? O que você está falando? O que você está falando? A gente se fala depois. O que você vai fazer? Quer dizer... Bom, agora que tem o tempo livre. Sei lá. Ainda vou pensar. Laura. Laura. Eu sou um homem livre agora. A quem não pode mais me dizer o que fazer. Portanto, nós podemos recomeçar. Eu vou fazer o seguinte. Vou acertar algumas coisas, mas volto para a gente ir almoçar. Está legal? Richard Farley não é mais funcionário dessa companhia. Por que não entra com uma ação restritiva? A ação judicial para mantê-lo afastado deve partir de você. E a companhia não pagará por ela. Não estamos mais envolvidos. Mas se foi despedido por assédio sexual, como pode... Não, não foi. Foi dispensado porque a qualidade do trabalho caiu. Nós achamos melhor assim. Melhor? Melhor para quem? Quem sabe você já ganhou um milhão de dólares. Eu acho que não. Ah, dois cupons de pizza. Vou guardar. Três limpezas de carpete grátis. E uma carta do... Você sabe quem? Querida Laura, obrigado por fazer-me despedirem. Eu acho que é a melhor coisa que já me aconteceu. As referências neutras da Key me ajudaram a arrumar um emprego de engenheiro de software na Prototrans em Cupertino. Com ajuda de curso e outros benefícios. Eu a coloquei como beneficiária da minha pólice de seguro de vida. Eu também estou estudando na faculdade de San José. Tirei 92 na prova de cálculo. Agora estamos em combinações lineares, grandes matrizes e outros prazeres da álgebra linear. Me mudei da casa de Nens para minha própria casa há dois meses. O aluguel é só 450 dólares, mas precisa de reparos. Eu estou consertando o quarto de hóspede. Pode me visitar quando quiser. Sabe o que me preocupa em relação a amar você? Eu fico imaginando se perderia o interesse se você não fosse tão difícil. O problema de contratar um advogado é que vai ficar caro. Não me incomodaria se isso resolvesse. E mesmo que ele desrespeitasse a distância estabelecida, só o afastaria. É. O suficiente para provocá-lo. Como convive com isso? Pelo menos diminuiu. Tem me deixado em paz ultimamente? Eu ainda... Obrigada. Deixe para lá, Alisson. Afetite. Aprendi a conviver com isso. Laura, preste atenção. Você tem que levar isso mais a sério. Você encaixa desse jeito. Tente você. Assim? Isso. Você entendeu. Não se esqueça. Atire nele. Você quer descarregar tudo. As nove balas. Eu não posso. Você pode. Não há tribunal no mundo que a condene se atirar nele dentro da sua casa. Eu não gosto disso. Não vou conseguir fazer isso. Está bem. Vamos deixá-la aqui. E se isso a incomodar, eu prometo que venha a buscar. Está bem? Obrigada, Sam. Boa noite. Tenha cuidado. Me telefone se precisar de mim. Está bem. Obrigada. Obrigada, Sam. Obrigada. Eu acordei você. Me desculpe. Só queria me certificar de quem receberia meu bilhete de manhã. Como entrou aí? Lá vem você. A mesma atitude. Poderia ser tão fácil, Laura. Gostaria de você sair comigo para jantar de vez em quando. E eu não teria que me esgueirar pela sua garagem para deixar bilhetes no seu carro. Não seria tão difícil. Isso não vai ter fim, não é? É justamente isso que quero mostrar. O que vem depois depende de você. Assim que a Kaybe pagar a indenização, eu vou investir num negócio próprio. Esperava que aceitasse ser minha sócia. Está tudo escrito na carta. Eu vou deixar você dormir agora. Ah, pode me enviar a tabela dos jogos de softball. Obrigado. 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 E aí? Eu gostei e acho que você está pronta para uma nova fase de testes. Cris. Cris, não faz isso comigo. Eles disseram o quê? Nada demais. Nós discutimos planejamento e... Aprovaram sua promoção. Analista de projetos semelhantes. Só um problema, Laura. Seu nível 5 de controle de segurança ainda não saiu. Sabe que precisa do aval do controle para promoção, não é? Eles só estão esperando por isso. É, eu me esforcei para isso. Eu sei. Escuta, acho que é porque Feller ainda segue você e estraga tudo. Por que não fala com o advogado, Laura? Consiga a ordem restritiva. Não, não. Eu tenho um documento oficial para você. É uma ordem restritiva temporária. Laura não faria isso comigo. Foi o que ela fez, meu amigo. Não, não. Não, não. Não, não. A audiência vai ser quinta de manhã. Use uma roupa clássica. Os juízes gostam disso. Não é com o juiz que estou preocupada. Laura já viu outros casos com a polícia. Não vai ter a notícia dele depois de quinta. Tá bom. Estarei lá. Obrigada. A audiência para a ordem restritiva permanente esta semana. Ótimo. Fez a coisa certa. Você não teve outra escolha. Depressa, assina. Olha lá eles. Aniversário? É um ano de casados no domingo. Vai ter bolo mais tarde. Oi? Oi, Wayne. O que foi? Nada. Puxa. Aposto que é um avião na estrada. Sabe, eu gosto muito, Rich. Só que a manupensão é cara. Puxa, um dia desses. Só que eu quero vender agora. Eu não tenho essa grana toda. Escuta, Gary. Há dois anos eu paguei dezoito mil. Deixo você levar por quatro mil e quinhentos. Mas vale duas vezes isso. Eu sei, mas surgiu um imprevisto e preciso do dinheiro. Você tem certeza? Tenho. Só tem que ser à vista, em grana. Claro. Ótimo. Loja de armas de novo oeste. Alta velocidade. É o que está comprando com essa arma. É a melhor que tem aqui na loja. Ação suave? É claro. E ela tem pouca retração. É importante para atirar rápido. E é claro, ela é a mais cara de todas. Temos outras que também são boas. O que é bom é caro. Eu vou lembrar. Ótimo. Mais alguma coisa? Estamos em promoção do estoque todo. Preços muito bons. É. São preços muito bons. E qual desses coletes aqui é o melhor de todos? Aquele da direita ali. Tem mais bolsos. Eu vou levar. Mais alguma coisa? É. Eu também quero duas dessas balas de chumbo grosso. Suas caixas? Não. Dois pacotes. Dá mais de dois mil tiros. Como disse, são preços bons. Eu tenho um aqui. Acho que vai gostar. Acho... Acho que esse é perfeito para você. Vai viajar até Los Angeles com conforto. Cama de casal. Cozinha. Tem bem cores. E o melhor é que tem bastante espaço. Para quantas pessoas você disse que era? Ah, é só para mim e para Laura, minha mulher. Ela vai se impressionar com isso. Eu vou comprar um lanche. Você quer? Eu vou comprar um lanche. Não. Não. Obrigada. Não. Oi, pai. Filha, que surpresa. Eu estava pensando em você. Que pena que mamãe saiu. Como está tudo aí, filhinha? Tudo bem. A audiência vai ser amanhã. Como está se sentindo com isso? Eu posso voar até aí, você sabe? Não, vai dar tudo certo. Eu só desejo que isso acabe logo. Diz a mamãe que estou com saudade. Digo sim. Cuide bem de você, filha. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Meo, pai. Tchimura e covid-19. Tudo bem. Doees estar cansados. Sim, t Vamos lá. Vamos lá. Oi, Larry. Isso é brincadeira, né? Oi, Larry. Cowboys e índios. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M vídeo Quem é isso? Não! Isso foi o difícil Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, Glenda... Glenda... É isso que você está fazendo. Você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Eu quero que cada homem do grupo da SWAT tenha uma foto dessas. 11 anos na marinha. Dispensado com honras da tropa de segurança. Sem antecedentes criminais ou histórico de doença mental. Até hoje. Tem alguma exigência? Não, não sei. Capitão, ele está no telefone. Preciso saber se estou falando com a pessoa certa. Está, sou eu quem está atirando. Bem, como mediador, meu objetivo é ajudá-la a sair de uma situação difícil a salvo. Eu não estou pronto para sair. Eu quero aproveitar mais um pouco. E pode avisar aí que é tudo por causa de Laura Black. Não sei. Mas por quê? Diga à sua advogada e ao amigo Chris que lhe deram um conselho errado. Tem muita gente ferida aí em cima, Rich. Preste atenção ao que vou dizer. Eu não quero ver nenhum policial atrás de mim. Eu tenho um arsenal aqui comigo. Que tipo de armas você tem? É só. Eu não vou dizer mais nada. Você é um caçador, não é? Por isso sabe tanto sobre armas. Eu prefiro matar pessoas a animais. Meio sem graça. Laura! O que foi? Meu Deus! Quem está atirando? A Harley. Nós temos que sair daqui. Espera. Espera. Vamos estancar esse sangue. Deixa eu rasgar. Espera. Calma. Deixa eu amarrar isso aqui. Não. Vai doer. Espera. Se invadirmos o prédio ao mesmo tempo que a sua arte é aqui, aqui e aqui, nós o pegamos. Tem muita gente lá dentro. Algumas feridas e precisando de médicos. Eu sei. Mas o preço da invasão pode ser alto. Não posso permitir. Pelo menos por enquanto. Se trouxermos o Harley para a janela. Então terá um sinal verde. Tira-no de lá. 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 E os terminais fossem conectados a nós. Alô? Sim, Elrich. Ouvimos um tiro. Está tudo bem aí? Para quem você quer enganar? Você está só tentando descobrir minha posição para atirar em mim. Não deu ao senhor. Ele ficou pouco tempo na gripe. Podemos encostar o armário na porta. Fique onde está aí, hein, Silvia? Não, não. Não posso. Eu não posso ficar aqui esperando que ele me... Laura, eu não posso ir lá para fora. Silvia, Laura. Eu não vou morrer aqui. Não, não. Laura. Seu coração. Preciso liberar essa linha. Ligue para... O quê? Eu disse, saia da linha. Ele veio um tiro. Eu não vou sair da linha. Desculpe. Eu sinto muito. Quem é você? Laura Black. Laura, onde foi tido? No... no ombro. Já perdi muito sangue. Com sua localização exata. Estou no... segundo andar... à área da recepção. Preciso que alguém me tire daqui. Procure aguentar. Procure aguentar. Vamos tentar tirar você daí. Quando... Quando... Eu estou... Com muita dificuldade de respirar. Acho que perfurou... Meu pulmão. Tem que me tirar daqui. Agora, continue falando. Vou tentar. Está muito... Muito difícil. Eu... Estou... 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 Laura. Laura, fale comigo. Alô? Laura! Chame a pessoa que o viu entrando com o trailer. Capitão. Aqui é Austin. Diga. Eu estou no trailer. Está carregando estupis e fios. Pode ter explosivos também. Eu não criei. Ou... Como você pode pegar a Você która tem mais einta-me? Não trece. Não, não. Alô? Laura Leck, desmaí. Não sei quanto tempo vou aguentar. Alguém tem que me tirar daqui. Laura, ouça. Não tenho como mandar alguém aí neste momento. Vai ter que esperar mais um. Laura! Laura! Eu só vou dizer isso uma vez. Daqui estou vendo muito bem a Swatch entrando pelo lado da Alameda Bancroft. Eu quero que parem ou vou começar a explodir tudo aqui. Você entendeu o que eu disse? Fique calmo. Ele quer Swatch. Eu sei que vou morrer aqui, mas eu decido quando. Tenente Bannister, mande seus homens saírem imediatamente da Alameda Bancroft. Explosivos? Me diz uma coisa, Heath. Além das armas, tem explosivos também? Está certíssimo. Eu vim dar uma lição a essa agente. A culpa é da Laura se as coisas chegaram a esse ponto. Eu avisei a ela que isso poderia acontecer. Eu disse que não a deixaria escapar impune e estou avisando. Vão surgir mais corpos se ouvir a polícia perto do prédio. Na verdade, isso não aconteceria se ela tivesse saído comigo uma vez. Eu não acho que era pedir muito. Você acha? Por que ela foi tão teimosa? Eu não ia machucá-la até que recebia aquela ordem judicial. Eu avisei que isso não ia ficar assim. É por isso que tem um monte de corpo por aqui. Eu tinha que mostrar a eles que eu não sou nenhum otário. Olha, eu vou verificar se a sua arte já saiu. E se eu os vir, você vai ter uma grande surpresa. Olha, queremos resolver as coisas sem ninguém sair ferido. É alguém saindo! Cuidado! 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 Cuidado, cuidado! Cuidado! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Você vai ser levado ao hospital. Você vai ser levado ao hospital. Tenha calma. Tudo vai acabar bem. Qual o seu nome? Laura Blair. Diga, Reed. Como podemos resolver isso? Não acho que conseguimos. Eu já decidi que vou morrer aqui. E isso é só a questão de quando e quem vou levar comigo. Me arranje um refrigerante diet, eu vou pensar. Eu quero um refrigerante e um sanduíche. O chefe vai arrumar para você, mas vai pedir alguma coisa em troca. Eu não quero refrigerante lá. Eu quero um copo. Um desses copos bem grandes com muito gelo dentro. Eu mastigo o gelo, portanto, quero muito gelo. E ela está acertando. Ou seja, eu vou ficar desculpando. Quero um tubo de peitoral. Um tubo de peitoral. Um tubo de peitoral. Um tubo de peitoral. Eu preciso do tubo de peitoral. Eu preciso do tubo de peitoral. Mas eu preciso do tubo de peitoral. Um, um, dois, três. Alguém sabe o nome dela? Laura Black, eu ouvi no noticiário. Não me decepcione, Laura, reage. Sabemos que ele está nesta área do segundo andar. Vamos tentar evacuar o primeiro andar. Precisamos mantê-lo ocupado. Eu posso usar o fato de que ele nos pediu uma bebida e um sanduíche. Talvez aceite trocar a comida por armas. Pode estar ficando cansado. Bom, se você conseguir que ele se livre das armas jogando-as pela janela, não manda um atirador de elite atirar. Acha que dará certo? Olha, eu quero fazê-lo desistir primeiro. Tudo bem. Mas se ele não quiser, vá para a frente da janela. Sim, senhor. Bom, esse é o prédio. Capitão, o telefone. Como vai indo aí? Olá, 453. Obrigado, professor. Estou me perguntando. Atenção para um movimento estranho. Bom, eu não estou pensando em me render, se é o que quer saber. Espere um pouco. Ah, é o Nancy? Levanta daí, Nancy. É melhor sair. Deixe-me fazer alguma coisa por você. Agora é tarde. Vai logo, Nancy. Escuta aí o meu lanche. Eu já disse, não é? O chefe vai querer alguma coisa em troca. Gostaria de trocar algumas armas por esse lanche? E como eu entrego a você? Se quebrar uma janela do lado da Bancroft, poderá jogá-las para fora. Mas deve descarregar primeiro. Eu não vou entregar as minhas armas. Então jogue apenas uma. Seria um sinal. Alguma coisa para eu convencer o chefe. Compreende? Tá bom. Tá, vou entregar um dos revólveres. E uma pistola Magnum 22. E agora... O que eu quero comer? Além do copão de refrigerante diet, o sanduíche número 26 da Togos. Togos? É no fim da rua, em Collingwood. Está bem. Eu quero o número 26. Sem tomate e com queijo suíço. Tá, 26. É o melhor. Sem tomate. E peça grande. Talvez eu coma em duas vezes. Vou demorar aqui. Espera, Rich. Não desligue ainda. Só um momento. Deixa eu passar essa informação ao meu chefe. Está bem? Eu não estou encontrando a Laura aqui. Eu acho que ela escapou. Eu queria saber se ela está bem. Eu não posso informar. Vou verificar. Isso. Verifique. Eu acho que ela escapou. Eu espero que esteja bem, porque quero ela viva. Não poderá se arrepender se não viver. Eu quero que ela saiba que eu estava falando sério. Eu tinha que mostrar a ela. Eu ia aos jogos dela, ela sentava pertinho de mim, aí me apontava e ria de mim, falava de mim pelas costas. Ela não pode brincar com a vida das pessoas. em posição, Capitão. Entendi. Se quiser, mandá-la para a janela. Estamos prontos. Quanto tempo leva para arranjar o sanduíche e o refrigerante? Já estão aqui na minha frente, Rich. É o número 26, é um copo grande de refrigerante. Você só tem que jogar as armas pela janela. Está bom. Eu vou quebrar uma das janelas do lado da Bancroft, e aí jogo fora as armas. Não esqueça de descarregá-las. Sim. Eu vou tentar quebrar um dos vidros com uma cadeira. Rich. O que é? Uma coisa. Mesmo jogando fora as armas, ainda teremos o problema de levar o sanduíche e o refrigerante até você. É, tem razão. Por que você não desce e vem pegar? O que você está sugerindo é que eu me entregue. É, gostaria que eu fizesse isso. É. Primeiro eu tenho que me perguntar se eu quero viver na prisão. Claro que eu quero. Pode ensinar a computação lá. É. Eu tenho que pensar. Rich, eu estou com o refrigerante aqui e o gelo está derretendo. Está derretendo? Quando estiver pronto, avise. Doutora, uma notícia sobre Laura Black. É parente dela? Eu moro com ela. Sua amiga é uma lutadora. Ela vai superar tudo. Eu posso vê-la. Vou trazê-la para a sala de recuperação daqui a pouco. Quando descer a escada, vai ver o policial que lhe dará as instruções. Faça exatamente o que ele disser. Eu só não quero ter que me ajoelhar. Meus joelhos estão doendo. Então, se ele quiser que eu me ajoelhe, vai ter que ser bem devagar. Está bem. Diga a ele e diga que vai se movimentar bem devagar. Eu vou me encontrar com você. Mas lembre-se. Tudo bem devagar. Como está? Estou bem. Ok. Eu te encontro, Laura. Ele vai sair agora. Ele vai sair agora. Bem devagar. Vire-se e coloque as mãos na parede. Agora. É melhor examinar o meu peito. Eu vi num filme uma pistola pendurada no pescoço do cara por uma corrente. Você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar, o Estado providência será um. Compreendeu os seus direitos? Cadê meu C2? Traz reportando qualquer acontecimento estranho. Atenção. Viagre 1.733. 2.7 da 5. Atenção. Atenção. Ainda não causou desculpe. No estacionamento no jornal a português. Atenção. É. Direito 81020. Fome localização. Atenção. Atenção. Trouxe o seu lanche. Ela, será que a Laura vai lembrar disso tudo, hein? Uma sinal de suspeito até o momento. Atenção, carro 123-330. Atenção, carro 123-330. Dirijam-se imediatamente algo assim. O patético. Atenção, carro... Richard Farley foi considerado culpado por vários assassinatos em primeiro grau. Está agora no corredor da morte. Depois de sete grandes cirurgias, Laura Black readquiriu parte do movimento do ombro. E ainda trabalha na mesma companhia. Atenção, carro 123-330. Em razão deste caso, a Califórnia aprovou a primeira lei anti-assédio do país. Atenção, carro 163-430. Aicans? Es salvation, carro99999999999999mj11410. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto